Na BR-259, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção e capotou com o veículo na rodovia. Além do condutor, outras quatro pessoas viajavam. A mãe dele, que morreu no local, e três pessoas que ficaram feridas. A mulher, o filho de 11 anos e um homem. O acidente foi no quilômetro 357, entre as cidades de Sabinópolis e Serro. As vítimas feridas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas a um hospital da cidade de Goiães.